Música Olha aí, no meu almoço hoje eu estou tendo a satisfação gigante de conhecer aí O Marcos, o Leão e a Leoa Encontrando aí, satisfação gigante de contar vocês Obrigada aí de vir me chamar Né? Mas não foi nossa de encontrar você e poder estar passando um pouquinho de tempo aí com você ali É, que deu a sua pressão, hein Muito legal Quem bota a manchão de número 3? Quem tá feliz com as barulhas aí? Quem tá muito feliz com as barulhas? Olha a minha fosca, gente Que show Sério? Como que você tinha isso? Ah, só que era um pouquinho diferente, era maior, mas o Guido me deu um azul, uma lambreta Deve ser mó legal, né, Guilherme? Você destruiu esse orgulho? Olha o fosca por dentro Ai, meu filho do céu, que máximo isso Hum? Ai, esse é 1936 Ai, não acedoe, né? Eu acho que tem uns 4, o Guido falou Ai Ó, tem até as roupas Tem uma maleta ali, ó Naquelas maletas antigas Olha a bolsa A bolsinha da avó, hein E olha aí, ó Famosa banheirona Galaxy Landau 1981 Em 37 anos Em 37 anos Olha aí, ó Famosa banheirona Sim, era pra usar no tempo porque, ó Que a gasolina não era um roubo Chão, né? Acho que o Léo nunca soube o que foi telefonar de um orelhão, né? Viu, você nunca soube? Você nunca ligou de um orelhão pra ninguém? Não, não Mas você nunca soube o que é isso, né? O Léo é da era do celular já O Léo é do tempo da ficha ainda Ah, esse aqui é o moderno, ó Esse aqui é o do... Cara, eu duvido que você não tá aí dentro Viu? Esse aqui é o moderno Esse aqui é o do cartão, ó Então, entre aí Não é no tempo da ficha Eu duvido que você não... Olha onde você vai Esse aqui é moderno, ó Por quê? Vou levar vocês para... Para Roblox O negócio é filho, tá? O que é o Harry Potter? O que é o Harry Potter? Ele olha ali a gaiola da coruja do Harry O que é? A gaiola da coruja do Harry O negócio é do Harry Potter Meu Deus Fizeram baseado Meio... Meio paninho Os holandeses Sem isso Dá o lance Esse troço Vamos embora? Olha, eles passam até o olho ali Para depois... Não teve jeito O de lá não me quis O daqui também não E, ó Tá de bem, isso caído aí Boa Esse carinha aqui E vamos embora Vamos embora Que não adianta Não teve conversa E... Tchau Emílio Ó, o Emílio é lá de Cuba, ó De Cuba Lá não tem motorista, mulher? Só, de carro pequeno E uma, dois, três Não mais Não se vê mulher dirigindo Faz tempo que você está aqui no Brasil? Nove meses Nove meses E fica muito tempo aqui? Venha para morar De vez? Morar E a família lá? Eu quero trouxer Mas é complicado Bota Muito Muito caro, né? Nossa Bota R$25,000 R$30,000 R$30,000 Por pessoa Mais ou menos São três filhos e mulher São pequenos Faz nove meses Que você não vê Teus filhos? Nove meses Mas Deus vai abençoar e você vai conseguir Né? O problema é esse coronavírus também O problema é esse coronavírus também Lá tem mais do que aqui? Não, não, não Lá em Cuba só tem 11 milhões de habitantes 11, 12, 3, 4 aviões para chegar aqui Quatro Quatro aviões Quantas horas? Quantas horas? Eu nem sei quantas horas porque pegava um, pegava outro, um outro lado e assim, quatro E quando você chegou aqui para arrumar serviço, trabalham? Foi difícil? Ou não? O consulado já arruma, já dá jeito? Não, não, não É o Cuba que... Você que buscou, procurou Não, vocês são daqui mesmo Já pegaram bem o jeito para trabalhar com ele junto assim? Conseguem, tipo, produtos... É? Conseguem, esse aqui consegue mais Como é teu nome? Jean Jean Posso filmar você? Posso mostrar no canal? É Então, ele aqui é que eu sou cubano, né? Aham Aí você tem mais de tudo que um pouco Ahn Entender, mas a gente não entende Ele aqui tirou foto com a Sheila Tirou? Foi, semana passada, a gente estava voltando da Vila Aí ele tirou Quase apanhou com a mulher depois Ahn? Quase apanhou da esposa É porque tirou foto Né? Ela ficou brava, né? Eu falo assim que a maioria não entende a gente como motorista mulher na estrada, né? Tem muita gente que confunde... Confunde liberdade com libertinagem e acaba estragando, né? Lá em Cuba, você é muito grande Lá em Cuba, né? Não tem ninguém Lá em Cuba, né? Lá em Cuba, né? É Lá em Cuba, né? É Mais tempo que não vamos? Vamos montando isso, carreteira profissional já vai para sete anos Não vai para sete anos Mas assim, caminhão a vida toda, né? Meu pai toda a vida teve caminhão e desde pequeno envolvido deve ser fácil dirigir um negócio desse aí na nossa ele tava falando pra mim é que faz nove meses que ele não vê a família não tô num todo mês também ela é e aí a gente vai lá em casa o mais um trem né meu é fácil não né não é pior é saber que por né para você conseguir trazer né o quanto custo a verdade é difícil pelo que eles ganham hoje aqui e assim E está reduzindo o custo de tudo que a gente traz desse vírus É mais difícil É quase impossível É melhor voltar que trazer A tua ideia é voltar para lá Eu ia viver para cá pensando que era outra Outro ganho, outra vida Não é muito diferente de lá? Lá falam que aqui é bom, que dá muito Sim, mas é melhor É melhor, mas não é tanto a ponto de ficar longe da família É isso? Você viu o que ela falou? Sim Que não compensa ficar longe da família pelo ganho Pela diferença de ganho Se não melhorar a situação, ele tem vontade de voltar Se não melhorar a situação, depois de passar Ah, mas tem que voltar, né? Porque se a diferença de ganho for muito pouca Não compensar, aí não tem o porquê, né? Porque nem no caminhão eu já fico longe do meu filho Que nem hoje meu filho está comigo, né? Mas é porque eu moro ali em Ponta Grossa, Paraná E eu passei em casa domingo, dormi em casa E vim descarregar aqui na Itapuim E às vezes assim eu já fico, nossa Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que mudar as coisas Porque eu estou ficando muito tempo fora Muito tempo Meu filho cresce que você nem vê E às vezes eu paro pra pensar e falo Será que o ganho compensa a distância? É, hein? É Não, filho? Quantos anos? O Léo tem 11, vai fazer 12 já Ah, eu tenho 11, que está em Cuba, é maior É Eu sou maior que tem 11 Outros dois 11, 5 e 4 Mas daí você vê por chamada de vídeo pela internet É ruim, ruim Lá é muito ruim? Eu posso olhar Não se vê nada Só de momento e cai É melhor falar e também é ruim Mas tudo é ruim Meu Deus Eu quero falar com tudo e quando eu quero olhar A internet não... Não presta? É ruim É A gente às vezes acha que a vida da gente é difícil, né, Fim? É, tem vezes eu me falo, falo, você está aqui ainda A gente viaja com uma semana fora Não, fuma aqui, por favor E a gente vai ficar, né, uns 10 dias E eu vejo, falo, pô, não reclama não Eu estou milhares e milhares Longe da minha casa, da minha família Tipo, a gente fica fora, né 15 dias, 20, um mês E a gente acha ruim, né Ainda tem a possibilidade De você, vamos supor, não, eu quero ir embora Eu vou ir embora E acabou a sua história, né Tipo, o... Você vai ver seu filho, sua família O máximo que pode acontecer É você pedir a conta e mudar de trabalho e ir embora Mas e num caso que nem deles, assim, que... Tipo, eu, 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 né Bata que eu desespero, eu quero ir embora Mas eu vou embora como? Então, e assim... Muito caro Muito caro, né? Agora pra ir embora Você tem que trabalhar e juntar o dinheiro Pra ir e poder ir embora É milho Três mil Três mil você volta? É Mas ele ainda tem que fazer um dinheirinho Pra levar, pra se manter lá Até arrumar trabalho e tudo, né Fala seu canal Vanessa Mariano Mas Deus vai abençoar você É muita fé em Deus E dá tudo certo A gente sempre vai em busca do melhor, né? We're nice Não, obrigado Né? É assim que funciona a vida E vamos que vamos, né? Né? Eu falo assim A gente sempre vai em busca do melhor Mas se aquilo que a gente pensou que era não é A gente retorna e a gente recomeça E a gente vai de novo E sempre com Deus, né? Sempre com Deus na frente O que interessa é Se você tem Deus e você tem fé Tudo é possível, né? É assim mesmo Vai tá joia Deixa você começar uma armita aí Então tá bom Tá É Vanessa Mariano Vanessa Maria Tá joia então, viu? Tá bom Muito bom, obrigado Muito obrigado Obrigada, Daniel Tchau, vamos com Deus, viu? Bom trabalho Tchau Tchau